Bom, boa tarde, pessoal. Bom, primeiro de tudo, essa é uma palestra bem técnica. Eu não espero que todo mundo acompanhe até o final. Não tenham medo se vocês se perderem no meio do caminho. O mais importante é entender o conceito que eu vou passar para vocês. Coisa que pode ser usada com qualquer framework, inclusive em outras linguagens, apesar de eu estar falando principalmente no meio do front-end e JavaScript. E, no final, vai ter um monte de referência, porque é claro que vocês não vão aprender programação reativa em 40 minutos em uma palestra. O importante é justamente dar o Bootstrap e vocês entenderem do que a gente está falando e, a partir daí, cada um vai fazer a sua lição de casa. Mas vamos lá? Para começar, meu nome é William Grazel. Eu sou desenvolvedor web há quase 15 anos. Sim, eu comecei cedo, eu não sou tão velho assim. Eu tenho 30 anos, comecei aí já com 17 anos. Já fiz praticamente tudo na minha vida, até mainframe já teve uns anosinhos negros aí da minha vida. Mas eu comecei na onda da single page applications há uns 5 anos atrás, lá com o Backbone GS. A gente fez coisa grande com o Backbone, até que eu conheci o AngularJS. Fiz mais umas brincadeirinhas, trabalhei um ano e pouco com React também, até que eu voltei com o Angular na versão 2+, quando ainda estava na versão release candidate. E aí peguei os últimos breaking chains da release candidate e estou até hoje aí feliz e contente na versão 4 já. Eu também faço consultoria, então se você tiver uma empresa que está precisando de consultoria de boas práticas, de progressivo web apps, de como fazer a sua aplicação escalar em questão de código, pode falar comigo também. Eu sou coordenador do Angular SP. Alguém aqui conhece o Angular SP? Ó, bacana, bastante gente. Quem não conhece, vem com a gente. A gente está aí trabalhando com a comunidade, para a comunidade, é dev para dev, não tem interesses financeiros. A própria comunidade submete palestras, workshops e tudo mais. Eu fico bem contente, inclusive, de ter falado depois das meninas do Pileid. A gente está tentando reunir mulheres para organizar um NG Girls em São Paulo também. Então, mulheres de São Paulo, da BC, tiverem interesse também em fazer um grupo de Angular especificamente para as mulheres. Vem falar comigo, eu não vou ser o organizador como homem, é claro, mas eu estou ajudando as mulheres a se encontrarem e se reunir para que elas possam tocar os grupos. Então, bora lá. E no Angular SP, claro, a gente faz grupos lá. A gente reúne praticamente de 100 a 200 pessoas por mês. A gente tem os grupos enormes que a gente está fazendo, agora também com workshops. Teve um nesse sábado mesmo, em workshop, ao mesmo tempo da BC Dev, que infelizmente eu não pude estar lá, porque eu estou aqui com vocês, mas tenho certeza que vai valer a pena também. Vai ser maravilhoso. E é isso aí, pessoal. Bora falar do que eu vim aqui realmente para vocês. Então, a ideia é falar de programação reativa. Então, o que você vai achar de falar programação reativa se você digitar no Google? Qual que é a primeira coisa que você provavelmente vai achar? Agora, acabaram com a minha piada aqui logo de cara, era para vocês estarem dando risada agora. Mas, será que programação reativa é trabalhar com React? Será que quem está trabalhando com React necessariamente está fazendo programação reativa? Afinal, que raios é isso, né? Bom, um fato engraçado é que até em 2014 a gente tinha uma conferência internacional chamada React Conf. Vocês sabem o que aconteceu em 2015? Foi o ano do React, do React GS. E eles tiveram que mudar de nome, porque eles estavam achando que todo mundo estava indo para a conferência para falar de React, sendo que, na verdade, eles estavam falando de programação reativa, que não necessariamente tem nada a ver. Então, eles tiveram que mudar de nome e eles estão até hoje aí como Reactive Conf. Inclusive, se você for olhar a agenda deles desse ano aí, que vai ser, está bem próximo, eles têm alguns speakers bem interessantes, tem laser aqui, com o criador do Vue, um dos core committers, cara bem foda do Google, que é o Igor Minar. E, infelizmente, eu não consegui achar ninguém aqui do Facebook. Então, parece que não necessariamente quem está trabalhando com React está trabalhando com programação reativa, né? Mas, que raios é isso, então? Bom, a segunda coisa que, depois do React, que você vai achar, se você pesquisar no Google, é um tal de manifesto reativo. E isso, basicamente, parece um bando de lore em Y. Você não vai entender nada de programação reativa, simplesmente lê isso. Acho que o Mussum Y ia ser mais interessante, pelo menos, viu? Mas, vamos lá. Então, nosso grande e velho amigo, o Inkipédia, né? O que ela tem a dizer para a gente sobre esse tema? Ela vai falar que programação reativa é um paradigma de programação orientado a fluxos de dados e propagação de mudança. Nossa, né? Que negócio estranho. Um paradigma novo de programação orientado a fluxos de dados e propagação de mudança. Um outro cara que pode falar para a gente o que é programação reativa, para a gente não ficar com síndrome de impostor, do vira-lata, como falam, esse carinha aqui é um brasileiro, internacionalmente reconhecido, que palestra em diversas conferências internacionais sobre JavaScript, sobre programação reativa. E, claro, que como um bom cara foda na nossa área, ele também criou o próprio framework JavaScript dele, né? Por que não? E que, por um acaso, é um framework JavaScript completamente reativo, de ponta a ponta, que não tem como você fazer alguma coisa que não seja reativa com ele. E a definição dele é que programação reativa é programar com fluxos de dados assíncronos. Assíncronos data stream. O que é data stream? O que é um fluxo de dados assíncronos? Eu tenho certeza que todo mundo aqui acessa pelo menos um tipo de data stream praticamente todo dia, que é o, quer dizer, é o YouTube, tá? Que é praticamente a mesma coisa, só que com gatos. Não? Desculpa. Vamos lá. Qual que é a ideia do data stream, do vídeo stream? Você não tem que esperar o download do vídeo ir até o final, até o último byte, para você começar a assistir o seu vídeo. Você pode começar a assistir o seu vídeo a cada bloquinho que você baixa. você já consegue assistir aquele pedaço e já consegue começar a produzir alguma coisa. A mesma coisa, por exemplo, um stream de dados como arquivo, você consegue ler um arquivo por pedaços. Em vez de esperar ler aquele arquivão, às vezes, de 2 giga, 1 tera, você já pode começar a processar aquele arquivo por pequenos pedaços. É um stream, é um fluxo de dados vindo para você. E não o dado inteiro, bruto, de uma vez, joga na sua cara o dado para você. Vai te entregando pequenos pedaços dele. Mas o que mais pode ser um stream, já que a gente só está acostumado a ouvir falar de stream de vídeo, não é? Bom, ações do usuário podem ser um stream. Por exemplo, cliques do usuário na tela. Cada clique desse é um evento. Eu posso ter um stream, um fluxo de dados com esses cliques e eu posso tratá-lo como se fosse um stream. Eu posso trabalhar eventos de sistema. Por exemplo, o browser ficando online, offline, acontecendo alguma coisa da própria ação de sistema na tela, pode ser um evento de um stream. O próprio estado da aplicação como um todo, eu posso tratar ele como um fluxo de dados do estado da minha aplicação como um stream. Validações e regras de negócio, na verdade, qualquer fonte de dado, assíncrona ou não, ela pode ser um stream. Eu posso trabalhar com ele dessa forma. E qual que é a melhor forma, então, já que qualquer coisa pode ser um stream, de representar esse stream, esse fluxo de dados assíncrono? Qual que é o melhor paradigma, a melhor representação para eu poder fazer, trabalhar com esse tipo de dado? Bom, então, tem um quadrante clássico que o pessoal utiliza para conseguir visualizar esse tipo de coisa. Aqui embaixo a gente tem dados síncronos e assíncronos e aqui em cima a gente tem valores únicos e valores múltiplos. Então, eu vou pedir a ajuda de vocês. Claro que o primeiro vai ser muito simples, né? Com o JavaScript, quando eu quero trabalhar com um dado único, que é assíncrono, como é que eu represento esse dado? Ele é simplesmente um objeto, né? Simples. Ótimo. É um objeto, uma variável normal, que é um dado único e assíncrono. Agora, se eu tenho um dado assíncrono, mas de múltiplos valores, como é que eu represento esse dado? Um array, claro, né? Eu tenho todos os dados de uma vez lá, de maneira assíncrona, múltiplos dados. Ótimo. Agora, tem uma coisa no ICMA Script 6 que surgiu para ajudar a gente a representar um dado assíncrono e único. O que é? Promise. Exato. Promise é um evento único ou um erro ou um sucesso para representar um dado assíncrono. Então, você só pode ter um dado com a Promise, que é um evento assíncrono. Agora, como é que eu posso representar múltiplos dados de maneira assíncrona? Como? Observables. Nossa, vocês viram a descrição da palestra, é isso? Bom, muitos de vocês podem pensar, ah, é claro, é só eu colocar um array dentro de uma Promise, né? Eu tenho múltiplos dados assíncronos, só que é como se eu estivesse fazendo o download do vídeo todo de uma vez, para só depois eu puder processar ele. Eu não quero isso, eu quero começar a assistir o vídeo a cada pequeno evento, a cada pequeno chunk que eu tiver, para começar a processar esse arquivo, para processar esse vídeo. Então, eu preciso de um paradigma novo para fazer isso. Eu não consigo fazer isso com uma Promise tradicional. Eu preciso de um observable, que por um acaso é um paradigma muito antigo, é um design pattern, sabe aqueles livrões chatos de design pattern lá, que você com certeza já leu, né? Inteiro, né? Na faculdade. Então, esse é um desses paradigmas que estavam lá. E esse observable, ele não serve só para esse quadrante. Na verdade, esse cara é poderoso o suficiente para poder cobrir todos os dados desse quadrante e qualquer tipo de dado pode ser representado como observable. E existem muitas vantagens de você começar a fazer isso. E é exatamente sobre isso que eu estou aqui para falar com vocês. Primeira coisa, disclaimer, observable não tem nada a ver com object.observe, para quem já ouviu falar desse carinha aqui, isso daqui é uma spec do JavaScript, uma proposta para o ECMAScript que morreu na praia, que ela chegou até o último stage e quando começou a ser implementada por alguns navegadores, eles perceberam que era uma péssima ideia voltar atrás e abortar a missão. Só que isso daqui, a não ser com o nome, não tem nada parecido com esse outro cara aqui. Então, primeira confusão, se você já ouviu falar desse cara aqui, esquece, apaga a sua memória que nunca vai existir no JavaScript. Agora, esse cara aqui tem uma especificação, uma proposta ativa atualmente sendo conversada para entrar no JavaScript. Assim como as promises demoraram um tempo, mas entraram no JavaScript, observable é a mesma coisa. É um pattern novo para entrar no JavaScript oficialmente, para a gente poder utilizar ele assim como a gente utiliza hoje uma promise, sem precisar de nada além do nativo mesmo para isso. Só que o que a gente fazia quando a gente queria usar promises? A gente já conhecia promises, já sabia que era uma boa ideia, mas não tinha no JavaScript ainda. Ou mesmo quando a gente ainda hoje tem que dar suporte ao navegador antigo que não tem promise? A gente usa o que? Polyfill? Malib? Pois é. Existe um cara bem antigo, já bem clássico que trabalha exatamente com isso, o RxJS. O RxJS, na verdade, ele é uma implementação de uma especificação do Reactive Extensions que é justamente como eu implemento observables em qualquer linguagem. Como que eu faço a implementação desse cara em qualquer linguagem? Existe RxJava, Rx.NET, RxSwift, quase todas as linguagens, até RxPython também, se eu não me engano, tem. Existe implementação do Reactive Extensions para praticamente todas as linguagens. E o interessante disso é, se você entender o básico do Reactive Extensions, você consegue basicamente traduzir isso para qualquer outra linguagem que de repente você também trabalha. se você é um desenvolvedor full stack, por exemplo, e trabalha com .NET e JavaScript também, você entendendo esse cara, você pode usar o Rx do .NET, você pode usar o Rx no JavaScript também. E a implementação do RxJS é uma das mais estáveis, mais evoluídas que tem até hoje. Então, a gente está no melhor mundo para poder usar o RxJS. E qual que é o forte do observables? São os operadores. E que operadores? Quem aqui utiliza o MapReduceFilter do JavaScript? Quem aqui não utiliza? Vocês estão perdendo, gente. Trabalhar com Arrays com esses caras aqui é uma das melhores coisas que você tem. Então, imagina que no Array eu tenho um método mágico chamado Map. E esse cara, você passa uma função para ele que ele vai passar para cada um dos itens desse Array e ele vai te devolver um novo Array transformado, onde cada um dos itens vai ser transformado por essa função. Então, se eu tinha um Array de 1, 2, 3, ele vai devolver um novo Array com 2, 4, 6 passando por essa função. Se eu usar um .filter, ele vai passar essa função aqui para cada um dos itens e se o cara retornar falso em algum retorno dessas funções, ele vai limpar esse cara, não vai exibir na próxima versão do Array que ele gerar para mim. Então, aqui por essa função, eu só vou ter um Array com 6 aqui filtrado desses caras aqui que eram menores do que 5. E eu posso usar um método com cat, por exemplo, que ele vai me juntar o Array anterior, que é esse daqui, junto com esse outro que eu estou passando. Ele sempre vai gerando uma nova versão de um Array. Ele nunca vai editar o Array anterior, ele vai me retornar um novo. Imagina que lindo, que maravilhoso, se eu pudesse usar todos esses métodos aqui com qualquer tipo de dado. Bom, primeiro vamos transformar. Isso daqui ainda é JavaScript válido, sem usar polyfill, lib, nem nada. É apenas uma outra forma do que é um Array. E eu vou utilizar agora essa síntax, justamente porque ela aparece muito com essa daqui, que é object, ou observable, off. Esse daqui a gente começa a entrar na especificação do rxjs, que justamente o rxjs, a especificação de observables do JavaScript, ela é baseada no rxjs, então muito provavelmente se você usar o rxjs hoje, assim que entrar o observables na especificação oficial de JavaScript, você muito provavelmente só vai remover o import lá de cima, e vai poder utilizar da mesma forma. E no observe aqui, você tem os métodos de filter, map, filter, concat e vários outros que existem no Array, e muitos outros além dos que existem no Array. Existem mais de 100 operadores no rxjs para fazer coisas muito interessantes aqui. E percebam que isso daqui é basicamente a mesma coisa. A diferença agora é que cada um desses dados aqui, que antes era um item do Array, agora é um evento único e próprio. Esse map aqui vai ser passado para cada um dos eventos desse observable, o filter também para cada um dos eventos desse observable, e eu estou aqui concatenando com outro stream de eventos da mesma forma como eu estava fazendo como eu estava fazendo antes aqui. Só que aqui são dados síncronos e aqui são dados assíncronos. Bem parecido. Para vocês entenderem um pouco mais, começarem a entender de como isso é um dado assíncrono, você pode fazer um observable.interval e ele vai te dar um evento a cada 500 milissegundos, que é o numerozinho que eu passei aqui. Então, eu tenho um stream de dados agora que a cada meio segundo vai me dar um evento, começando do zero, daí vai ser zero, um, dois, três, e ele vai fazer um map para cada um desses eventos, vai fazer um filter para cada um desses eventos e também vai juntar o resultado desses caras aqui com esse outro stream de eventos. E eu posso ter observable do que mais. Você pode, por exemplo, usar a API do rxjs para pegar o document e pegar todos os eventos de clique desse document. E agora você tem um stream de cliques do Doom na sua página. Cada clique no Doom vai ser um evento que você vai poder fazer map, filter e concatenar com, de repente, um outro stream de eventos, por exemplo, de qualquer outra coisa. E você pode também criar com generators. Você pode, cada retorno de wield do generator aqui, pode ser um novo evento do seu observable. E você vai ver que existem infinitas formas de você criar observables de várias fontes diferentes, de várias coisas diferentes, e você vai ter todo o poder dos operadores que quem aqui já conhece dos arrays, map, reducer, filter, que são muito poderosos. Só que, diferente do array, que quando você faz isso daqui no array, esse cara aqui já sai sendo executado e transformado na hora. Com observables, esse cara aqui, se você fizer só até aqui como está, isso daqui é apenas declarado e não é executado. Isso daqui só começa a ser executado no momento que você dá um subscribe. Para cada subscriber que você der nesse stream de eventos vai ser uma execução única. Então, tomem cuidado. Se você der subscribe duas vezes no mesmo stream de eventos, tudo isso daqui vai ser executado duas vezes. Então, se você estiver fazendo uma requisição HTTP aqui no meio, vai ser duas requisições HTTP. E existem formas, métodos mais avançados de você começar a trabalhar com o que eles chamam de eventos quentes e frios, hot streams, de compartilhar execuções, mas isso eu não vou entrar agora, vocês só precisam saber que isso existe, de repente vocês vão precisar lá na frente. Mas tomem cuidado para não ficar dando, a única coisa que você precisa saber agora, opa, botão errado, é que não saiam dando vários subscribes no mesmo stream de eventos sem, com descuido aí. E observables, eles se relacionam muito bem também com promises. A única diferença é que promises tem apenas um evento, um evento no tempo. Observables tem vários. Então, você pode transformar qualquer promise sua num observable e vice-versa. Só que com algumas particularidades, claro, né? Qualquer método do observable que normalmente receberia um stream, ele também pode receber uma promise, tá? Você pode, por exemplo, no from, no concat, em tudo mais. E você pode dar o subscribe na hora que você quiser. A diferença é, promises são executadas logo de cara, né? Então, se você fizer dessa forma, o subscribe desse cara aqui não vai ser o cara que vai estartar suas promises porque elas já foram executadas. A única coisa é que o valor vai ser guardado para o momento que você der realmente o subscribe. E você pode, ao mesmo tempo, sempre que você quiser, gerar uma promise do seu observable. Vamos dizer que você esteja trabalhando com uma API, uma lib sua antiga, que você precisa de uma promise. Ou, sei lá, você está apanhando no momento e nesse momento você quer uma promise para resolver o seu problema. Você pode, a qualquer momento, pegar o seu observable, que importa qual for, e dar um to promise. Depois desse to promise, ele vai te retornar uma promisezinha aqui que você pode dar o famoso Dan, que você já conhece. Só que tome cuidado. O to promise sozinho, o que ele vai fazer é, ele vai esperar esse observable aqui terminar de executar porque os observables, eles têm três tipos de eventos diferentes. next, que é o próximo evento, o complete, que é acabei, e o error. Então, esse cara, o to promise, ele vai esperar o seu observable dar o evento de complete, vai pegar o último next que veio e vai passar para você. Então, o console.log aqui desse cara vai dar três, que é o último item aqui do seu observable. E daí, normalmente, o que você vai querer é, você não vai querer que o observable finalize a execução dele, porque tem observables que, às vezes, são infinitos. Eles vão estar infinitamente te dando eventos e nunca concluem. Na maioria das vezes, se você quiser transformar um observable num array, o que você vai querer é, me dá o primeiro cara aqui. E você pode fazer isso facilmente apenas com um first, né? Ou um take one. E você fala para ele, olha, desse observable aqui de cima, me retorna apenas o primeiro e conclui, transforma isso numa promise e daí eu posso dar o Dan que eu preciso. Então, beleza, posso transformar arrays em observables e vice-versa. Mas o que eu quero que vocês entendam mesmo, e agora com os exemplos práticos, se eu tiver tempo, e isso daqui é um contador, então eu ainda tenho 20 minutos, talvez dê para chegar até o final, é que tudo podem ser promises. Quer dizer, tudo podem ser strings, observables. Isso daqui vai virar um mantra na sua vida a partir do momento que você começar a estudar esse paradigma de programação. E eu vou te mostrar as reais vantagens agora na prática do que você vai ganhar com isso. Vamos ver código de verdade. Quem aqui não conhece, type a head search é aquela buscazinha que você sai digitando coisa e já vai aparecendo o resultado na tela sem que o usuário clique no search ou dê enter, nem nada. O usuário está digitando e já vai aparecendo a solução. Quem aqui já implementou type a head search alguma vez na vida? Foi fácil? Não, né? Então eu vou fazer agora uma implementação de type a head com vocês agora em menos de 5 minutos. Aqui, infelizmente não vai dar tempo de escrever aqui, porque senão com certeza explora o negócio. Mas vamos lá. E eu vou fazer isso com Angular, claro, porque eu gosto de Angular, né? Só que vocês podem fazer, claro, não fiquem com preconceito. Observables podem ser usados com qualquer framework. Só que o Angular, ele tem uma particularidade. Tudo que na versão anterior no AngularJS retornava promises, na versão 2 em diante retornam observables. Sim, o Angular, ele é um framework que tem uma intenção fortemente de ser completamente reativo. E existem diversas formas de você trabalhar com programação reativa junto com o Angular, e é isso que eu vou mostrar pra vocês. Então, esse daqui é um templatezinho tradicional que todo mundo vai fazer, né? Vai fazer o input com o ng-model aqui com o to-a-databinding, que é essa sintaxinha aqui nova do Angular 2+, e vai pegar o resultado aqui do seu array da sua resposta e vai jogar no ng-for. A gente vai mudar um pouco esse template. A primeira coisa que a gente vai fazer é, a gente já sabe, né? Já deve ter ouvido falar que to-a-databinding não é um negócio muito legal, né? Então, eu não quero to-a-databinding, eu quero uma API que vai me retornar, uma diretiva que vai me retornar um string de dados junto com todos os eventos aqui de mudança desse input. Ou seja, eu vou ter um string a partir disso que eu vou mostrar pra vocês logo mais no JavaScript mesmo. E a segunda coisa que a gente vai mudar é, eu não vou mais jogar o array puro aqui como resultado da busca diretamente no template. Eu vou passar o observable direto pro template e vou usar o pipe-async. Esse pipe-async, que é uma coisa nova do Angular 2+, o que ele faz? Ele pega qualquer promise observable que você jogar no template, espera dar o primeiro evento desse cara em diante e vai desencapsular o resultado dele pra você. Então, se você fizer select aqui, R of results, e esse cara for um observable, ele vai esperar dar o primeiro evento desse observable e assim que der o primeiro evento, ele vai disparar esse ng-for com o resultado dele aqui. Então, é uma maneira muito legível e muito fácil de você fazer isso. Outra vantagem que você vai querer fazer isso, é que lembra que eu falei pra vocês que os observables, você dispara, cada subscribe dele é uma execução à parte? O pipe-async, ele faz um subscribe pra você. E ele não só faz um subscribe, mas ele faz um unsubscribe. Porque como um stream pode ter eventos de dados infinitos, você tem que lembrar de, no momento que aquele componente for destruído, de você dessubscrever nele. Porque senão você vai ter memory leak na sua aplicação, independente do framework que você está usando. Só que, se você utilizar o pipe-async aqui junto com o Angular, ele não só vai se subscrever pra você no momento que o componente for montado, como ele vai se dessubscrever pra você automaticamente no momento que o componente for destruído. Então, você tem umas vantagens aqui de sugar syntax trabalhando com esse cara. Então, vamos pro código de JavaScript mesmo. Eu tenho meu componente padrão aqui de Angular, sem nenhuma novidade. E aqui, eu estou utilizando no meu input, aquela propriedade que eu estava colocando na diretiva, ele vai ser um form control. E eu já vou explicar um pouquinho qual que é a vantagem desse cara. E no results, eu estou jogando um observable com um array vazio. Ou seja, eu não tenho nada num primeiro momento. Eu só estou simplesmente falando, olha, minha primeira busca é nada. É array vazio. Ótimo. A primeira coisa que a gente vai fazer é, eu vou mergear aqui o meu stream dos results com o value changes do meu form control. Esse meu my input aqui, esse form control, ele tem diversas propriedades. Diversos streams diferentes que você pode pegar a partir desse input. Eu vou pegar o stream de mudanças de valores aqui desse meu input. Cada vez que o usuário fizer qualquer mudança no input, eu vou ter um novo evento nesse stream de value changes. E eu estou mergeando o meu stream aqui de array vazio com o de value changes. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou transformar cada evento que vier aqui no value changes numa URL onde o search vai ser o meu resultado aqui do value changes. E essa API aqui, é bem interessante para quem quiser brincar, é uma API do Star Wars para você brincar de type-ahead com os nomes de personagens de Star Wars. E a partir daí, você pode fazer um merge map com uma HTTP call aqui. Eu estou usando o modo HTTP client do Angular, fazendo injeção de dependência. E daí eu posso dar um get nessa URL que eu recebi aqui. E o que o merge map vai fazer? Ele vai juntar esse stream aqui do objeto HTTP. Lembra que eu falei que no Angular tudo retorna observable agora? Ou seja, o HTTP client também retorna sempre um observable. Então, eu posso mergear esse stream anterior com esse stream novo aqui da minha requisição. E isso daqui, a partir do momento... Daí eu só tenho que desencapsular o meu results, que tem um array propriamente dito que eu quero mostrar na tela. E isso daqui já é um type-ahead funcional. Ainda tem diversos problemas nesse type-ahead. Várias questõezinhas de type-ahead que vocês, quem já trabalhou, já implementou esse, sabe. Isso daqui já conhece. Mas isso daqui já funciona. Com pouquinhas linhas aqui de código, eu já tenho um type-ahead funcional. Mas eu tenho diversos problemas. Entre eles, o problema de assincronicidade de requisições. Vamos dizer que o cara está digitando o nome lá e o cara digita ABC. Às vezes pode ser... E o que eu quero quando o cara digita ABC? Eu quero apenas mostrar o resultado do ABC. Eu não quero mostrar o resultado do A ou do AB. Eu só quero o ABC. Só que a vida é uma caixinha de surpresas, né. Já diria do Jeff Climber. E às vezes a requisição do A, ela é retornada só depois da requisição do ABC. E o que vai acontecer? Vai substituir o resultado na tela do que o cara realmente queria ver. E desse modo aqui, eu ainda estou sujeito a isso. Como é que eu resolvo esse problema aqui com programação reativa? Eu apenas vou trocar esse merge map aqui por um Swift Map. E o que esse Swift Map faz? Ele fala, olha, toda vez que você passar por aqui, esquece o cara anterior do Swift Map, cancela essa requisição e agora só escuta essa nova que eu estou te passando. Ou seja, requisição anterior cancelada. Sabe como é que você faria isso normalmente com promises? Como é que você cancela uma promises? Alguém sabe? Dá pra cancelar promises? Não dá pra cancelar promises. Você faz o que? Você vai ter que ir lá no dentro da sua promise, meter um infisão, verificar se não tem algum cara mais novo, guardando numa variável qual que é a busca mais nova, e ver se você tem que fazer ou nada alguma coisa com aquilo. Se esse cara for um observable dessa forma, e eu perdi o meu temporizador aqui, se eu fizer dessa forma aqui, o que acontece? O Swift Map vai cancelar a requisição anterior. E esse cara aqui usa a própria API do XML e HTTP nativa do JavaScript, que eu posso cancelar uma requisição. Se você abrir o debugger e ver na parte de request, você vai ver que a requisição foi cancelada. É claro que você não vai controlar a chamada do servidor, o seu servidor vai receber a request, só que o navegador já não vai mais se preocupar em fazer o parse, receber a requisição. Eu tenho diversas vantagens disso daqui, fazendo dessa forma. E eu resolvi esse problemão com Swift Map. Ótimo. Só que eu tenho outras questões. Imagina, por exemplo, que eu não quero... Deixa eu ver o próximo aqui. Eu não quero que o usuário comece... Eu não quero começar a disparar busca sendo que o cara começou a digitar A. Cara, se o cara digitar A, vai vir todos os nomes de Star Wars lá. Eu quero que ele pelo menos espere três caracteres. Como é que eu faço isso com programação normal, sem ser programação reativa? Mais um infisão, mais controle de estado. E aqui eu posso simplesmente fazer um filter. Eu posso falar, olha, não deixa passar por aqui nenhum cara aqui do Value Changes que seja menor do que dois. Menor ou igual a dois. Só passa os caras que forem maiores do que dois. Ou seja, daqui pra baixo, só vai passar o Value Changes que o length é maior que dois. Resolvi já mais um problema. Outro problema que eu tenho, por exemplo, e se o cara for digitar rápido? O cara lá sabe digitar com todos os dedos do teclado, né? Todo mundo aqui digita com todos os dedos do teclado, né? Só que não. Geralmente é dois ou quatro, né? Mas, mesmo assim, o cara pode digitar rápido. E daí, o que acontece? Eu vou estar fazendo o dbOS no servidor lá, com o cara, a minha API de Star Wars aqui, vai bloquear o meu IP, né? Porque o cara está digitando rápido demais. E daí, como é que eu resolvo isso? Eu quero fazer um famoso debonce time, né? Só como é que eu faço isso com JavaScript normal? Set timeout. Nossa, que lindo, né? Boto set timeout, mais um infisão, mais controle de estado, mais uma variável que eu estou lá tendo que fazer, controlar o estado dela. Como é que eu faço isso com programação reativa? Simples. Debonce time e passo quantos milissegundos é para ele esperar. O que esse debonce time vai fazer? Ele vai esperar com que eu tenha uma pausa de eventos vindo daqui para cima, de pelo menos o tempo que eu passar aqui, no caso 300 milissegundos, e quando eu der uma pausa de pelo menos 300 milissegundos, ele vai disparar aqui para baixo e eu continuo o meu fluxo normal da minha requisição. Mais um problema que você pode ter, imagina, por exemplo, que você está usando a API do Correios. Quem aqui já usou a API do Correios? Sabe aquela coisa maravilhosa que retorna um sucesso a cada dez tentativas que você faz? E daí você tem que ficar dando retry um zilhão de vezes, você tem que fazer isso às vezes programaticamente, para não deixar o seu usuário lá toda hora recebendo o erro. Como é que você faz programação reativa? Você pode falar, olha, tente pelo menos três vezes. Dá um hater tree. E se qualquer um desses caras aqui der erro, ele vai tentar reexecutar isso pelo menos três vezes até realmente crachar de verdade esse fluxo de dados aqui. Olha que simples isso. Você pode nunca ter feito programação reativa de verdade, você pode apanhar de repente quando você for começar de verdade, porque você está fazendo um paradigma novo, vai ser complicado para você descobrir qual operador que você quer e tudo mais, mas qualquer um consegue ler e entender isso daqui. Isso é legível. Isso é simples. Isso é fácil de entender. A partir do momento que você começa a entender cada um desses operadores, isso começa a se tornar fácil no seu dia a dia. Olha quantas variáveis você deixou de ter que criar aqui para ficar controlando estado. Olha quantos ifs, swift, set timeouts você deixou de fazer. Isso daqui é coisa linda de Deus, gente. Então vamos ver, eu tenho dez minutos, vamos ver se eu consigo passar todo o resto. E você pode, por exemplo, controlar o router com um string. No Angular isso é possível, existem outros caras aí que trabalham dessa forma também. O router padrão do Angular, ele vai te dar um router.params que esse cara é um string. Então você quer pegar um parâmetro dele? Você vai pegar um string, você faz um map pegando o parâmetro que você quer, e daí você pode fazer o SwiftMap com chamada da API aqui, que agora eu coloquei o objeto HTTP nesse user service aqui, e você pode fazer o SwiftMap dessa forma. Qual que é a vantagem de eu fazer isso? Por exemplo, no Angular, se o Angular perceber que você está se subscrevendo no Active Router aqui, o que ele vai fazer é, ele não vai destruir toda a cadeia de components que está fazendo a subscrição ali. Ou seja, ele está falando, você está fazendo isso manualmente, então você atualiza o que você quiser quando mudar a rota aqui que você está se subscrevendo. Ou seja, você vai ter um ganho de performance bem inteligente aí, porque você sabe que você precisa atualizar nesse componente respondendo a essa rota. E eu posso, por exemplo, juntar diversas fontes de dados. Aqui a minha rota é uma fonte de dados, né? E se eu quiser juntar isso com o input, tanto do input como da rota, eu posso pegar o meu form control que vocês viram e dar um merge do value changes junto com o fluxo de dados que está vindo no meu router. Ou seja, eu posso juntar quantas fontes de dados eu quiser aqui dentro do mesmo fluxo para fazer a mesma coisa. Olha que lindo isso. E para que a sync await? Como eu mostrei para vocês, se eu tenho o pipe a sync, né? Eu posso fazer esse cara aqui deixar tudo funcionar para mim lindo e maravilhosamente. E se esse cara aqui não for um array, né? E eu não vou trabalhar com ng-for? Eu posso usar um ng-if dentro do Angular, passar um pipe a sync, você tem que mandar ele colocar o resultado desse cara numa variávelzinha de template e a partir daí você faz o que você quiser. É claro, cada framework, de repente, vai ter as suas vantagens, vai ter os seus modos específicos de trabalhar com isso, mas o Angular, no caso, ele já vem preparado para fazer isso por natureza mesmo. E agora eu vou contar para vocês de todas as features do Firebase, só que não. Então, eu vou falar aqui só do real-time database rapidinho, só para demonstrar como a gente pode utilizar o observables com o real-time database. E o que acontece é que real-time database tem tudo a ver com observables. O que é real-time database? São um fluxo de dados, de atualização de dados em tempo real para você na sua aplicação. Ou seja, você quer ter um fluxo de dados que toda vez que qualquer pessoa que estiver utilizando sua aplicação atualizar aquele dado, você quer ser notificado e exibir essa atualização na tela. E isso é um caso perfeito de um observable. Então, para quem aqui, por um acaso, já ouviu falar do Angular Fire, que é o SDK do Firebase específico para Angular. Você tem o Firebase de React, você tem o Firebase de um zilhão de frameworks. O específico para Angular, eles falaram... Espera aí, deixa eu voltar um pouco. Eles falaram... Pô, eles tentam pegar o melhor que tem em cada um dos frameworks. E se o Angular está trabalhando com observables para tudo, vamos trabalhar na versão nova com observables. Para quem lembra do AngularJS, ele tinha um tal de 3-Way data binding. Se 2-Way data binding já não era bom, imagina 3-Way, né? Só que... Vamos lá. Agora é observable. Então, com o Angular Fire, se você pegar o objetozinho dele aqui do database e do Angular Fire e do Angular 2+, e pegar um db.list aqui com a rota que você está querendo escutar, esse cara vai te retornar um observable. Você pode jogar esse cara diretamente numa propriedade que você vai escutar com o pipe-async no seu template e sabe o que vai acontecer? Qualquer atualização que tiver no seu real-time database vai ser atualizado automaticamente no seu template. Isso é a única coisa que você precisa ter para ter um real-time database trabalhando com observables. muito simples. E se você manualmente na sua aplicação der um push aqui de itens no seu cara, não só o seu template aqui vai ser atualizado automaticamente, mas de todo mundo que estiver escutando a mesma base de dados do Firebase em real-time. É muito simples você fazer isso. E você ainda pode juntar tudo. Imagina que você tenha aqui o esquema de routes que vocês já viram lá, que são parâmetros, né? Com o value changes, então eu juntei os dois aqui de uma forma, inverti a ordem de juntar os dois. Mandei ele começar com um valor padrão e daí eu vou fazer um Swift Map para uma busca aqui do Firebase. Onde eu posso dar um db.list, mandar ele ordenar por um determinado carinha e falar que ele tem que buscar todos os caras que tem alguma coisa em comum com essa busca que eu estou fazendo aqui. Ou seja, cada vez que mudar qualquer coisa aqui nos valores de entrada, eu vou disparar uma nova busca aqui com alguma coisa igual. e cada vez que tiver alguma mudança no servidor esse observable que o db.list atualiza vai me ter uma atualização automaticamente. Ou seja, com uma coisa super simples desse jeito eu estou tendo diversas fontes de dados com real-time ao mesmo tempo com um código super legível. E se você quiser ganhar ainda mais performance de brinde você consegue em qualquer framework você trabalhar com programação funcional e reativa você vai ter diversas vantagens. Então, cara, por que não? Imagina que você tem a sua detecção de mudança padrão. Geralmente se você está no React se você quer fazer alguma coisa mais específica você vai lá no Shield Componente Update fazer a sua brincadeirinha verificar se mudou alguma coisa de repente se não mudou a sua referência porque você não está trabalhando com dados imutáveis. No Angular, por padrão, o que ele vai fazer é ele vai fazer dirt checking em tudo ainda mesmo na versão 2, por que? na versão anterior, como era 2-way data binding automático ele tinha que fazer não só dirt checking mas ele era uma zona o algoritmo de detecção de mudança dele. No Angular 2+, como agora não existe 2-way data binding por padrão você tem só dados descendo e eventos subindo ou seja, ele vai fazer dirt checking mas ele vai fazer um dirt checking muito mais inteligente porque ele vai fazer a detecção de mudança em cascata descendo as atualizações e vai fazer apenas duas rodadas de checagem em desenvolvimento, se você fizer se você por um acaso acabar forçando mais de duas checagens aqui no seu negócio o Angular dá erro ele creche em desenvolvimento para avisar que você está fazendo uma besteira só que ele ainda vai fazer dirt checking em tudo mas e se você estiver fazendo trabalhando com dados imutáveis e trabalhando com observables o Angular não precisaria fazer esse dirt checking e poderia ser ainda mais performático não é mesmo? por mais que a performance a detecção nova de mudança do Angular 2+, seja muito melhor do que o AngularJS e esteja aí próximo de performance de qualquer outro framework você pode deixar ele ainda melhor como por exemplo você pode vir no seu componente fazer o import do change detection strategy e falar que esse componente vai ter uma detecção de mudança do tipo on push o que significa isso? você está falando para o Angular olha, não faz dirt checking nada daqui para baixo esse cara aqui só verifica se os inputs a referência do input mudou ou se teve algum evento em algum observable que você está escutando com o pipe async e daí com isso você vai ter uma performance ainda melhor mas isso pode ser performático em qualquer framework se você estiver trabalhando com react por exemplo o seu shoot component update vai ficar muito mais simples de você trabalhar isso vai ser vantagem em qualquer framework e claro se você ainda estiver trabalhando com Redux você vai falar eu não preciso disso não preciso de rxjs observa eu trabalho com Redux eu sou foda eu faço tudo no momento aqui está tudo atualizado só que esses caras podem trabalhar muito bem juntos porque Redux ele é muito bom em fazer fazer a manutenção do estado da sua aplicação só que existem alguns eventos assíncronos que você pode ter muito problema de fazer essa manutenção deles de você conseguir juntar essas fontes de dados e existem ferramentas maravilhosas de como como você pode juntar os dois você pode deixar esse cara ainda melhor no mundo do Redux tradicional se você está no mundo do react muito provavelmente você vai querer utilizar o Redux observable que é o cara que vai fazer o binding do Redux tradicional com observables e vai te dar todo esse poder da programação reativa junto com Redux e no mundo do angular você vai querer usar o ngrx que é uma implementação de Redux e outras brincadeirinhas desde o início já com observables já que o angular foi feito com base nisso bom tem um monte de referência aqui para vocês estudarem aqui para vocês interessarem o demo o código de demo aqui da minha aplicação do Type Ahead se vocês não acreditam que ele funciona de verdade tá aqui nesse primeiro link eu vou compartilhar no twitter todos esses caras aqui são links para você clicar eu vou compartilhar essa apresentação no meu twitter que vocês podem correr e estudar para vocês tem um minuto daqui eu não sei se vocês vão querer abrir espaço para perguntas alguém tem uma pergunta aí acho que vocês entenderam tudo eu só fiquei com dúvida em relação eu não sei muito bem o conceito Firebase mas como é real time eu pensei se pode ter alguma particular similaridade com WebSocket IO se tem alguma grande diferença se tem vantagem ou desvantagem na verdade por trás dos planos o Firebase ele está utilizando socket ele está usando WebSocket só que ele está fazendo isso já para você em vez de você ter que abrir a conexão e ficar trabalhando toda essa coisa ele já te dá uma interface bonitinha com observables onde vai ter os eventos novos que vieram no WebSocket para você num modelo já próprio para lidar com dados assíncronos dessa maneira você pode usar Firebase com qualquer implementação ele tem SDK de JavaScript puro independente de framework mas que é bem low level e ele tem SDKs específicos para diversos outros frameworks que de repente você pode se interessar sim pode usar em qualquer lugar pode usar em um outro servidor ou qualquer coisa única pergunta pessoal sim então pessoal vocês podem me seguir aqui no Twitter ou em qualquer rede social como William Grasso muito obrigado 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 tchau tchau tchau